Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o bloqueio gerencial do Banco Santander. Muitos inscritos do canal vêm falando para mim o que vem acontecendo com as suas contas e, por último, Leandro, faça um vídeo informando para nós o porquê disso, tá certo? Então, eu quero falar com vocês sobre esse assunto, bloqueio gerencial do Banco Santander. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever no canal. Cartões de Crédito Alta Renda. No Facebook, Instagram, no nosso grupo do WhatsApp, Telegram, 011-94975-0711. Pessoal, por que existe o bloqueio gerencial do Banco Santander? Uns estão processando, outros estão entrando no site de reclame aqui, fazendo reclamação, outros pelo Google, outros por outras mídias e assim vai. Eu quero mostrar para vocês algumas reclamações que aparecem nessas mídias que eu acabei de falar. Só um trechinho para não expor a pessoa que fez a reclamação. Então, vamos lá olhar aí. Bloqueio gerencial, aí você está vendo o que eles estão comentando. Bloqueio gerencial, ditadura, bloqueio da minha conta. Como que funciona esse bloqueio gerencial na minha conta? Tem vários motivos. Então, eu vou dar um dos motivos. Por exemplo, você tem uma conta do varejo, né? Do varejo, e muda ela para o Select. Muda para o Select, ok? E, de repente, o gerente, ele não altera a sua renda, por exemplo, e traz você para o Select com uma renda de R$ 2.000. Só que o segmento tem que ser R$ 10.000. E aí acontece. Quando você faz uma movimentação, você vai movimentando, 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 de repente, o sistema faz uma atualização e ele vê que o seu perfil não é perfil do Select. Ele trava a sua conta. Então, ele faz um bloqueio gerencial. E aí o gerente tem que desbloquear, tem que atualizar o cadastro. Aí você vai descobrir que quem errou foi o gerente na hora de tragar a sua conta, tragar a sua conta para o Select. Houve essa falha pelo gerente por não ter atualizado a renda, né? Então, esse é um dos bloqueios. Outro bloqueio é, por exemplo, você nunca pediu o talão de cheque, né? E aí você pede o talão de cheque pela internet. E aí acontece que, como você não tem o talão de cheque liberado e você pediu ele pela internet, você também não sabia, há um bloqueio na conta. E aí também bloqueia a sua conta com um bloqueio gerencial. E aí o gerente tem que desbloquear a sua conta para que você utilize novamente. Outro bloqueio é quando você recebe geralmente um dinheiro, por exemplo, você sempre movimentou mil, dois mil, três mil, quatro mil e parava nisso daí e de repente cai na sua conta de repente cem mil reais. Você vendeu um carro, uma casa, não sei, e caiu cem mil na sua conta. Por motivo de segurança, o sistema bloqueia você também. Então bloqueio gerencial. Então, meus amigos, esses são um dos motivos do bloqueio. Tem mais bloqueios, como por exemplo, tentou enviar um cartão para você, o cartão voltou e aí bloqueou. Você foi fazer uma compra com o cartão e o cartão de crédito, te bloqueou por algum motivo, por segurança, também houve o bloqueio gerencial. Para resolver isso é muito simples. Basta o seu gerente atualizar o cadastro. Então, pessoal, o motivo desse bloqueio gerencial é alguma dessas informações que eu passei para vocês. Tem outras, tem. Tem outros motivos gerencial, mas o mais comum é este. E aí o que irrita o cliente? Irrita, por exemplo, um cliente, um inscrito no meu canal que falou comigo esse assunto, que a conta dele era uma conta salário, que ele levou a conta salário para a conta select, e o gerente não alterou a conta dele salário para select, e ele vem usando constantemente a conta dele, de repente bloqueou a conta dele, ele precisaria de usar o trono de cheque que estava bloqueado, por esse motivo a conta dele foi bloqueada, depois a gente destravou e a conta voltou a ficar normal. Mas essas falhas, que é operacional, que o gerente deixou acontecer, irrita o cliente. Você imagina você estar na fila de um supermercado, ou levando sua namorada, a sua esposa para algum lugar, e seus filhos, sei lá para onde vocês estavam passeando, foi... Ligue para o emissor, e você não sabe, tem limite da conta, tem cartão, tem tudo, e não consegue usar nada da conta. Você levou só aquele banco na sua carteira, um débito e um crédito, e os dois estão bloqueados. Aí não tem o que fazer, né? Irrita mesmo, deixa o cara furioso. Então foi isso que aconteceu, e vem acontecendo com esses bloqueios gerenciais do Banco Santander, que está em todas as mídias aí, o pessoal reclamando, mandando paulada aí no banco, e eu quis trazer para vocês se entenderem que isso aí é um processo legal, normal para garantia do cliente. Mas tem os seus erros que o gerente poderia evitar, né? Quando o gerente traz uma conta para dentro da sua base, ele poderia analisar completamente a conta, e antes de dar o start, verificar certamente se não tem nenhum erro. Renda, endereço, telefone, e-mail do cliente, para evitar esse tipo de problema, principalmente com cliente de alta renda, né? Que aí são mais exigentes. Não é verdade? Todos têm problemas, né? Qualquer conta do varejo, do Van Gogh, ou do Select, pode acontecer isso. Porém, a gente sabe que os caras de alta renda são mais exigentes, né? Sabem cobrar mais. Então, por esse motivo, vem acontecendo isso daí, e eu estou esclarecendo para vocês o motivo do bloqueio gerencial. Trago isso para o vídeo, a pedido do pessoal do canal, para que entendam claramente o que é isso, bloqueio gerencial. É curtinho, simples assim, mas eu quis trazer para vocês conforme foi me solicitado. Quero mandar um abraço aí para o pessoal de Gararu Sergipe, o pessoal de Gararu, meu amigo Washington, e a sua esposa Aldenora. Não é isso, Aldenora? Um abraço, Washington, meu amigo, para o pessoal de Gararu Sergipe. Daniel Moser, meu amigo seguidor aqui do canal Alta Renda, e também do Falando de Viagem. Um abraço, Daniel Moser. O Paulo, nosso amigo, seguidor aqui do canal também, e também seguidor do Falando de Viagem. Um abraço, Paulo. Para o Marcos, meu amigo, para o Cristiano, e para o pessoal todo de Goiás. Aí, Goiânia, capital, um abraço para todos vocês. E Goiás, meus amigos aí, também de Goiânia. Tá certo? Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!